Como é que faço pra conquistar apresentador... Eita! Tem que, tem que, tem... Palmas para esse conselho, você tá louco! Olha! O que é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? Como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? É só trazer um todinho com pão, é só trazer um todinho com pão. Como é que faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? Como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? Traz um todinho, traz um pãozinho, traz comidinho, um pedaço de franja. Traz um pedaço de franja, traz um pedaço de franja. Como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? Como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? Compre um despertador, compre um despertador, compre um despertador. Compre um despertador, como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Ed Show? O que foi que aconteceu aqui no Agra? Eu não sei, bicho. Baixou o caju e castanha nele, ele... Caiu virada no caralho. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu achei incrível, amigo. Eu achei incrível mesmo. Muito bom. Algo com seu rimado. Mostrou talento. É fantástico. Eu expliquei tudo que ele precisa. Ainda dei extras. Todinho. Todinho, pedaço de franja, despertador, pãozinho. Acabou, irmão. Acabou. E de brinde o coraçãozinho. O coraçãozinho ajudou, que foi bonitinho o coraçãozinho. Não foi um... Isso é o que eu acho, né? Agora o que é apresentador, adianta o show. Vai responder pra esse rapaz. Que é apresentador, adianta o show. Vai responder pra esse rapaz. É batalha de repente, é isso? Pra esse rapaz ou pra essa mina. Se você, por exemplo, pra conquistar já facilita. Se você tiver, no caso, uma residência mobiliada própria, já facilita. Porque ela já sabe que você não precisa roubar os móveis dela. Exatamente. Isso já é bom, bem positivo. Bem positivo. Bem positivo. Bem positivo. Então já ajuda bastante. Mas eu acho que é o tipo de conselho que a própria deveria dar, né? O que que... O que que uma precisa fazer pra conquistar... O que precisa para conquistar... A batalhadora do show. Ultimamente nem eu sei, na verdade. Mas eu ia dizer que você falou de pãozinho. Sabe o que eu lembrei? Do meu bolo salgado que o senhor ficou apaixonado no bolo salgado. Meu Jesus amado. Meu... Eu nunca comi... Um bolo de pão na vida. Eu não tinha comido ainda. Um bolo de pão. E se você tá com essa cara que não conhece... Eu também não conhecia. É maravilhoso. É um bolo? É um bolo. É um bolo. Ele e a Gabi sentaram na mesa. Deixam a gente... Ah, não sei o que. Tem isso aqui. Não sei o que. Eles começaram a comer. Eu falei, é um bolo. Eu fui lá na chacra. Na semana lá da Cris. Passou o sábado lá também. Passei o sabadão. Oh, meu Deus. Ele tá assim, ó. Como é que eu faço para conquistar... A batalhadora do... Olha pra ele. Como é que eu faço para conquistar... A batalhadora do... Será que um ração paga? Será que uma minha paga? Tem areia. Eu chuto atrás. O gato chuta a areia pra trás quando ele caga. Você é cachorro aqui. Gato também. Continua. Termina porque a gente tem mais conselho pra ler. Você ia falar do bolo. O que você chegou... Meu irmão, é muito bom. Passei o sabadão lá. Foi incrível. Tudo iluminado. Olha. Foi a primeira vez que alguém jogou imagem e ação à luz de velas. Foi. Foi um grande jantar à luz de velas. Porque a gente é romântico. É isso. Imagem e ação romântico. Nossa, é um bolo. É um pão. São camadas de pão. Eu não sei como é que chama aqui, mas pão... Eu chamo pão de forma. Pão de caixa. Pãozinho com frango num molho, sei lá o que é. Ah, eu já comi isso aí. Eu gosto demais. E ele é coberto com purê de batata... Meu... Coberto com purê de batata? É. É porque tem gente que faz maionese, mas ele fica muito enjoativo. Eu faço com purê de batata. Eu já comi com maionese com purê de batata. A cobertura é um purê de batata. E você corta um fato igual um bolo. Escondidinho de... Eu sei que teve uma hora que ele e a Gabi só falavam assim... Tira isso daqui, pelo amor de Deus, que a gente não consegue parar. Não, teve uma hora que eu comi e eu falei... Cris, na moral, eu já estou satisfeito. Tem uns 10 minutos já. Mas se isso ficar aqui, eu vou continuar comendo. Então as comidas, né, mano? Você vai deixando na frente, você vai só... Não, a fome já foi já. É. Sabe? Você comeu que nem um ovo no desgraçado. Quando eu estou no rodízio de sushi, por exemplo, eu gosto muito de sushi. Eu saciei com 20 minutos. Mas você fica olhando e faz... Conversa e pega. Aí você vai... Aí chega o garçom e outra pessoa que está com você e fala... Não, me traz três nigirinha. Eu quero falar... Ah, traz três para mim também. Você não está com fome mais. A mesma coisa é esse bolo. Você só estava ali, só foi. Pronto. Quer ver o seguinte? Como é que eu faço para conquistar? A habitadora do Edson Jones. Como é que eu faço para conquistar? A habitadora do Edson Jones. Faço um bolinho de pão. Bota um franguinho no meio. E depois cubra com purê. E depois cubra com purê. Faço um pãozinho. Faço um frango no meio. E depois cubra com purê. E depois cubra com purê. Se vai tudo à luz de vela. Que ela... Ô Flávio, mas você trocou. Porque isso quem faz sou eu. Eu fiz o bolo. A pessoa não pode fazer o bolo. Imagina a pessoa chega com um... Sabendo que tu gosta muito e faz do jeito que tu quer. E ainda traz um despertador e um pedaço de franja. Porra. Tu é doido, meu irmão. Sério. Eu vi a culpa de franja. Sem erro. E se o bolo tiver franja? Opa. Aí pirou. Pegar os frangos fatiados e botar... Aqui, ó. Só? Gente, não tem a menor... Alguém tira esse conselho da TV, por favor. Eu tô amando esse conselho. Não, sabe que a gente vai acabar o programa com essa música hoje. Mas com toda certeza. Com certeza. Por favor, por favor. Não dá para conquistar a apresentadora da Entra Show. É impossível. Mentira. Baixa o Tinder que dá certo. Vamos... Vamos... E aí